De olho na sucessão municipal de 2020, o ex-prefeito de Santo André, João Alva Mileno, reuniu três nomes do PT para um café na manhã desta quinta-feira. Dois vereadores, Luiz Alberto e Alemão Duarte, e também o filiado Eric Eloy. João Alva Mileno tenta viabilizar seu nome para encontrar consenso e construir a unidade para ser o nome de cabeça de chapa do PT de Santo André. Repórter Leandro Amaral.